Será que o Banco Central pode mudar a sua expectativa em relação à taxa de juros? O próprio presidente da entidade, Roberto Campos Neto, fala da necessidade de um ajuste fiscal para não comprometer a evolução da dívida do país. Vamos chamar então o Miguel Daúde? Daúde, o quanto a questão internacional pode afetar essa decisão? E eu quero também saber, o aumento dos combustíveis que a gente acabou aqui de noticiar também pode voltar a pressionar a inflação? O que você acha? Bem-vindo, meu amigo, bom estar aqui contigo novamente. Obrigado, Priscila. Bem-vinda dessas longas férias, né, Priscila? Bom, com relação à decisão do Banco Central ontem em cortar meio ponto percentual a taxa Selic, vem em linha com o que o Banco Central já vem mantendo a expectativa do mercado. Ele, segundo o comunicado que é feito logo após a decisão, dá a entender que teremos ainda mais dois cortes. E tem lá alguns cenões em que o Banco Central fala, olha, correndo tudo bem dessa forma, eu posso continuar reduzindo a taxa de juros. Caso contrário, né, se nós tivermos a questão fiscal agravada e que tudo indica, viu, Priscila, infelizmente, o governo não consegue colocar na cabeça que ele tem que cortar despesas, tem que fazer reformas onde o peso do Estado se desvincule, né, do executivo e as dívidas não cresçam tanto como estão crescendo, né, o custo do Estado hoje é muito grande. E tudo indica que não há, no curto prazo, um projeto para isso, porque os deputados querem gastar mais, que 2024 é um ano de eleição municipal, eles vão colocar todo o seu peso para fazer a sua base, que é uma decisão muitíssimo importante para a política, você ter a sua base ali, os vereadores, prefeitos, e os deputados querem dinheiro. Então, não há outra solução para o governo parar de gastar, porque a gente sabe que eles não trabalham para um projeto, eles trabalham para os seus interesses partidários e pessoal. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a taxa nos Estados Unidos. O Banco Central americano vem dizendo, olha, eu não tenho ainda segurança em cortar a taxa de juros. Então, tudo isso, Priscila, acaba mexendo com a expectativa do mercado financeiro. E a gente percebe claramente que há ainda uma incerteza do longo prazo em relação a essas decisões. Bom, em relação a essa decisão dos governos estaduais em aumentar o ICMS, aí é uma brincadeira, viu, Priscila? Sabe por que eles estão aumentando? Porque eles estão dizendo assim, quando entrar em vigor lá a reforma tributária, o que eu vou receber vai ser pela média dos últimos anos, então eu vou aumentar o que eu estou cobrando agora para a minha média ficar maior, para eu receber mais. E joga essa conta no bolso do consumidor. Infelizmente, então, nós temos ainda, Priscila, respondendo objetivamente a sua pergunta, que podem, sem dúvida nenhuma, complicar um pouco a trajetória da queda de juros. Eu não vejo assim, com muita gravidade, que isso possa vir a acontecer. No entanto, os recados estão sendo dados, e a minha preocupação maior nesse momento, Priscila, é com o produtor rural. A produção agropecuária no Brasil hoje não está vivendo um bom momento. As alavancagens que foram feitas, contando com expectativas de venda maior, alta de preço, enfim, isso tudo está se frustrando e pode, sem dúvida, levar o produtor para uma dificuldade de arcar com seus compromissos. Então, dessa forma, Priscila, vamos continuar acompanhando. Acho que a nossa função aqui é orientar o produtor rural, não o que está acontecendo, mas o que está por vir. E o que está por vir, o produtor rural tem que entender para que ele possa se posicionar e não sofrer tanto financeiramente diante de um cenário que não é muito cômodo, não. Não, viu, Priscila? Ainda mais com o desaquecimento da chuva. Muitos analistas estão colocando uma palavra para 2024, volatilidade, tanto climática quanto geopolítica, econômica. Então, temos que estar atentos a todos esses pilares que podem movimentar muito a vida do produtor rural. Daúde, obrigada aqui pela sua participação. Longas férias, mas uma energia renovadíssima para 2024. A gente vem aí... Beleza. Está certo? Não vamos esbordar, né? Não, vamos presbalecer. Obrigada, Daúde. Até mais. Obrigado. Um abraço. Até mais.